Olá pessoal, estamos ao vivo pela TV do Carro, diretamente aqui do Ouro Minas, onde está acontecendo o primeiro congresso automotivo da Soveng. Agora com uma lenda, né? Foi tão esperado pelas pessoas que vieram, o palestrante Rick Chester. Rick é um ex-vendedor de água que se tornou referência mundial. Hoje ele é digital influencer, já realizou uma das suas maiores conquistas, que foi palestrar na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, né? Para contar a sua trajetória. E que trajetória, Henrique? Superação mesmo, total, né? É uma soma de fatores, né? Muita fé, muito comprometimento com o seu propósito, muita busca por conhecimento, muita humildade, muita essência e vontade de superar, muita resiliência. Caí várias vezes, tive que aprender com os erros, aprendi com os erros dos outros, para não ter que errar, para aprender também. Mas em nenhuma das vezes que eu caí, eu fiquei no chão. Eu sempre levantei, sacudia poeira, dei a volta por cima, juntei meus cacos, voltei para a arena e fui mais forte para a próxima batalha. E de batalha em batalha, fui lutando, aprendendo, alcançando, alcançando, até que eu pudesse chegar aqui nesse congresso para dizer para as pessoas, é possível, não precisa ser fácil, basta não ser impossível. Foi o que eu fiz. A gente sabe que nem tudo são flores, né? Que o vento tem hora que vem, a tempestade também, mas qual o recado que você deixa para o pessoal para não desistir assim como você falou? E assim como você fez? Desistir resolve. Primeira pergunta que você tem que fazer para si próprio é, desistir resolve? Desistir te leva ao seu extraordinário? Desistir alcançaria o seu propósito? Eu tenho quase certeza que não, né? Então as duas regras que eu criei da minha mente para enfrentar essa parada do desistir foi, regra 1, nunca pense em desistir. Regra 2, nunca se esqueça da regra 1. O restante é tudo consequência disso. Jamais desista do seu sonho. Deus está te vendo. Assim como eu alcancei, você também pode alcançar, baseado nessa ideia. Não vou desistir, vou aprender, 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 vou errar, aprender, levantar, vou aprender, levantar e vou seguir, vou seguir, vou seguir, até que assim como o Rick, eu também consigo alcançar o meu extraordinário, seja lá qual for. Não desista do seu sonho. E aí, pegou a visão? Essa foi mais uma transmissão aqui da WSN TV do carro. Primeiro dia do congresso, do primeiro congresso automotivo da Assoveng. E amanhã tem mais e eu espero você, viu? Muito obrigada, Rick. Vamos lá? Pega a visão! Pega a visão, hein? Pega a visão, hein?